Como fazer a Cristine no No Limit Dragon Racing Bom, primeiramente você vai ter que comprar o 57 Que é o carro mais parecido com a Cristine Já que não tem ela no jogo Aí você vai pintar o 57 de vermelho Tem que deixar um vermelho bem vivo Porque né, é a cor dela, sabe? Aí você vai tunando ele do seu jeito, galera Eu vou colocar umas rodinhas aqui nele Vou deixar o bichinho bem lindão mesmo O bichinho vai ficar top, galera E tá aí as rodas do bicho E tá aí o jeito que o bicho ficou Eu coloquei esse nariz aí na frente porque... Ah, sei lá, porque eu vou trocar mesmo E bom, galera, tá aí como é que fica a Cristine Promote